Alô galera, aqui é o canal Fator React E hoje saindo um pouquinho do rap de anime, né? Hoje faremos react de uma paródia que o FUT Paródia fez em homenagem aos meninos do Flamengo E ao Salah, o cara que tinha desaparecido com o avião e foi encontrado Infelizmente, né? Essas coisas estão acontecendo, mas... Então vamos lá, a paródia impressionando Impressionando os anjos do Gustavo Mioto Então vamos lá, em um, dois, três, já Por sinal, é uma música muito linda também, né? Em homenagem ao FUT Paródia, ao Mariano Salah e aos meninos do Flamengo Que eles nos deixaram neste início do ano O ano não vai bem, que tristeza esse início De tragédia em tragédia a gente tem vivido E o futebol lamenta quem se viu partir Uma aeronave que sumiu tão de repente E um incêndio que do nada levou tanta gente Ah, porque minha gente É tão difícil Tanta estrada pela frente para percorrer Em nosso peito a pergunta, ó meu Deus, por quê? É inexplicavelmente triste Ver tantos sonhos a se interromper Por que que é assim? Por que a vida tem que ser tão complicada? Leila para o céu, a turma sinto o nada Mas sei que agora devem estar impressionando Os anjos com suas jogadas Por que o fim tão arrepentido nas jornadas? Tanta história de repente apagada Nós na memória e no peito de todo o país Vamos estar pra sempre aqui É tão difícil Tanta luta como o sonho de um dia trazer As suas famílias, condições melhores pra viver E de repente o destino decide tudo isso interromper Por que que é assim? Por que a vida tem que ser tão complicada? Leila para o céu, a turma sinto o nada Mas sei que agora devem estar impressionando Os anjos com suas jogadas Por que o fim tão arrepentido nas jornadas? Tanta história de repente apagada Mas na memória e no peito de todo o país Vou estar pra sempre aqui Sei que agora devem estar impressionando Os anjos com suas jogadas Na memória e no peito de todo o país Vamos estar pra sempre aqui Acabou, cara Acabou, é... Que homenagem linda, né? Que o Fute Paródia fez, cara É... Muito triste essas coisas que vêm acontecendo, né? Também... Teve outro acidente aí também, né? De um jornalista da Globo também, né? Cara, essas coisas que vêm acontecendo Nesse ano É muito triste, cara Mas... É... Assim, a gente não sabe nem o que dizer, né? Então... Cara... É... Só que eu gostei demais, né? E é muito triste sem nem o que falar Com essas coisas, mas... Então... É... Deixa seu like, compartilha aí Se inscreve no canal e... Até o próximo react, né? E desculpa Por não estar tão animado Porque realmente é muito triste essas coisas E... Até o próximo react É... E aí E aí